Vamos supor que queremos descobrir quanto é 5.600 a dividir por 8. Podem estar tentados a usar o algoritmo da divisão para calcular 5.600 a dividir por 8. E poderiam fazê-lo desta forma, usando papel. Mas o que vos quero mostrar é que podem fazer isto de cabeça, ou pelo menos fazê-lo usando menos papel. A chave para a resolução deste problema é verem que se temos aqui dois zeros, isto é o mesmo que 56 vezes 100, a dividir por 8. 56 vezes 100 é 5.600. Temos aqui os dois zeros. Temos aqui os dois zeros. Deixem-me tornar isto mais claro. Dois zeros aqui. Temos os dois zeros aqui, de facto. Podemos chamar este número 56 centenas. 56 centenas. Então, 5.600 é o mesmo que 56 vezes 100. Quando escrevem desta forma, podem dizer, Ei, em vez de fazer 56 vezes 100 a dividir por 8, posso alterar a ordem. Será a mesma coisa. Isto será a mesma coisa. Isto será a mesma coisa que 56. 56 a dividir por 8. A dividir por 8 vezes 100. Vezes 100. Vezes 100. Por que é que fiz isto? Bom, é bastante mais direto. Se se lembrarem da tabuada, quanto é 56 a dividir por 8. 8 vezes 7 é 56. Isto aqui será 7. Depois fica apenas a faltar descobrir quanto é 7 vezes 100. 7 vezes 100. Bom, isto será 7 centenas ou... 7 centenas é apenas 700. 700 e acabamos. Vamos fazer mais destes, onde podemos ser tentados a fazer uma divisão comprida, mas, se pensarmos em formas de decompor os números, poderemos resolvê-los usando menos papel ou mesmo de cabeça. Vamos supor que tínhamos o número 800. Deixem-me fazer isto numa cor diferente. Vamos supor que tínhamos o número 846. 846. E queremos dividi-lo por 2. Bom, o plano de ação, o que devem estar a pensar, é de compor este número. Vamos decompor o 846. 846 é o mesmo que... Isto será... Deixem-me fazê-lo desta forma. 846 é o mesmo que... Isto é o mesmo que... Isto é o mesmo que 800. 800 mais 40. Mais 40. Mais 6. Mais 6. E, então, 846 é o mesmo que 800 mais 40 mais 6. Podemos, simplesmente, dividir isso por 2. Podemos, simplesmente, dividir isso por 2. Dividir por 2. Reparem, eu não fiz nada de especial. Isto é apenas o mesmo que isto aqui. Apenas o desdobrei. Temos 8 centenas, 4 dezenas, que é 40, e 6. E podemos dividir isso por 2. Bom, em que é que isto nos ajuda? Agora, podemos dividir cada um destes separadamente por 2. Uma outra forma de pensar nisto é que podemos distribuir a divisão por 2. Devem estar familiarizados com a propriedade distributiva da multiplicação. Mas, também o podem fazer com a divisão. Isto aqui será o mesmo. Isto será igual a 800 a dividir por 2. 800 a dividir por 2. A dividir por 2. Mais 40 a dividir por 2. Mais 40 a dividir por 2. Já vou colocar parênteses para tornar isto mais claro. Mais 6 a dividir por 2. Mais 6 a dividir por 2. A dividir. Mais 6 a dividir por 2. Mais uma vez, temos 800 a dividir por 2. Isto está aqui. Mais 40 a dividir por 2. 40 a dividir por 2. Mais 6 a dividir por 2. Mais 6 a dividir por 2. Portanto, distribuímos a divisão por 2. Bom, 800 a dividir por 2 devem fazê-lo de cabeça. Isto é o 8 centenas a dividir por 2. E vamos obter 4 centenas. 400. 4 dezenas a dividir por 2 será 2 dezenas. Será 2 dezenas ou 20. 8 centenas a dividir por 2 é 4 centenas. 4 dezenas a dividir por 2 é 2 dezenas. E depois, 6 a dividir por 2 é 3. Ficamos com 400 mais 20 mais 3. O que, obviamente, é igual a 400. 423. Ocupei uma grande parte do ecrã para vos explicar isto. Acho que vos ajudo a perceber a lógica disto, mas assim que ganhem a prática a fazer isto, podem dizer, ok, repara, 8 a dividir por 2, 8 centenas a dividir por 2 é 4 centenas. Na realidade, poderia fazer isso aqui. 8 centenas a dividir por 2 é 4 centenas. 4 dezenas a dividir por 2 é 2 dezenas. 6 unidades a dividir por 2 é 3 unidades. Poderiam dizer, olha, se dividisse cada um destes números por 2, obteria 423. Na realidade, é isto tudo aqui que estão a fazer. Estão a separá-los pelo seu valor posicional. Estão a dividir cada uma destas posições, as centenas, as dezenas e as unidades, por 2. E assim obtemos 423. Da mesma forma, isso seria exatamente o que faríamos se tivéssemos usado o algoritmo da divisão. Efetivamente, estamos a dividir por 2 em cada uma das posições. Vamos fazer mais um, para assegurar-me que estão a gostar disto. Vamos supor que tenho 963 e quero dividir isso por 9. Bom, aqui podem pensar, há aqui partes que sei como dividir por 9. Poderia dizer que isto é o mesmo que 900 e estou a separar o 900 porque sei dividir 900 por 9. Isso é 900. E sei que 63 é um múltiplo de 9. Porquê é que não considero 63 separadamente? Não tenho de considerar as dezenas e as unidades separadamente. Poderia dizer que isto é o mesmo que 900 mais 63. E tudo isto a dividir por... a dividir por 9. Bom, isto será o mesmo que 900 a dividir por 9. Deixem-me fazê-lo a castanho. 900 a dividir por 9 mais 63 a dividir por 9. Mais 63 a dividir por 9. Apenas distribuí a divisão por 9. Deixem-me pôr parênteses à volta disto. Isto será igual a quê? Bom, 900 a dividir por 9 é 100. Isto será 100. E 63 a dividir por 9 é 7. É 7. Então, isto será 100 mais 7. Ou 100 e... ou 107. Mais uma vez escrevi tudo desta forma. Quando tiverem prática, dirão... Ai, repara! 9 cabe em 900, uma centena de vezes. 9 cabe em 63, 7 vezes. Então, 9 cabe em 963, uma centena e 7 vezes. Espero que tenham achado isto interessante. Isto é bastante útil. Uma das coisas mais importantes que irão descobrir é que sempre que encontrarem estes números, seja nas vossas finanças ou para calcular a conta num restaurante, vão ver que é muito útil saberem fazer este tipo de divisão. Com alguma prática, mesmo sem papel. Um vídeo que venia no meu apbefore. E assim ficouếca. 1 Popula o centro da Milky Way. 1ª carteira.